A pita o árbitro, estamos começando mais uma edição do nosso esporte recorde interior, falta pouco hein, menos de 24 horas para a partida do ano do cachorro bravo. Depois daquele episódio, vamos ver na Liga Nacional né, o cachorro bravo está brigando e brigando alto. O dogão está lá na Espanha, para a decisão intercontinental, você sabia? É o Mundial de Futsal, sabe quem que é o adversário? O Palma de Mallorca, que vai enfrentar o Magnus de Sorocaba. Vamos dar uma olhada no que foi o treino? Olha isso aí ó, vem a roubada de bola e aí, opa, meu filho, para que fazer isso? Esse é o treino do Magnus, enganou até o cinegrafista hein. Olha lá, foi de um lado, foi do outro, é isso. É uma jogada sensacional, muito bacana. Essas imagens são do Pedro Trevisan, ele é fotógrafo da equipe. Valeu Pedrão, obrigado pela moral, ele que faz as imagens lá e manda para nós. Tem também o Guilherme Mansueto, ele é da assessoria de imprensa. Ambos estão lá na Espanha acompanhando tudo e eles mandaram gentilmente essas imagens do treino. Daqui a pouco estão nós no Rodrigo Capita, quer ver? Olha o Rodrigo Capita na marcação, olha isso. Meu Deus do céu, parece que quanto mais velho ele fica, mais ele joga. Impressionante, curiosidade hein. O Palma de Mallorca é o atual campeão mundial. Os espanhóis venceram o Cascavel nos pênaltis na final de 2023, que foi lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Magnus tem moral no planeta hein. Estou falando em termos mundiais. Já que conquistou os mundiais em 2016, 2018 e 2019. Meu Deus. Magnus, vitória por 4x2 contra o Barracas Central. Foi lá na Argentina, em Buenos Aires. Você está vendo que o time, né, esse Barracas, time chato, time cascudo, fez até gol de cabelo, né? Aconteceu aquela polêmica, deu aquele problema. O que não foi? Aliás, o Magnus tratou aquele tema de um jeito muito maduro, muito sereno. Como deve ser? Assim, o Magnus tratou. A pessoa que teria sido responsável por isso, 12 anos atrás. O Lino repetiu isso feito agora, em 2024. É, meu amigo, é só tem, é só, é só cracaço de futsal. Vamos ver. Bom, chegou a hora, né? Mais um intercontinental na história do Magnus futsal, em busca da quarta estrela. Pô, e estou muito feliz que eu estou nesse processo. Um jogo diferente, um jogo mais complicado ainda na casa do adversário. Mais de 3.500 pessoas vão estar aqui nesse ginásio aqui, empurrando a equipe do Palma, que tem muitos brasileiros. A velocidade do jogo muito grande, muitos jovens. Então, assim, a gente tem que fazer um jogo de excelência para conseguir esse título. A expectativa é das melhores possíveis. Trabalhamos bastante no Brasil, estudamos bastante a equipe do Palma. É o atual bicampeão da UEFA Champions League. Conhecemos alguns brasileiros da equipe deles, mas a gente, assistindo os vídeos, treinando bastante, focado em defesa para tentar surpreender eles aqui dentro da casa deles. Acredito muito que a gente vai sair com o título. E para finalizar esse final de ano para o Magnus, com o título de maior expressão também, que é o Mundial. Um time muito jovem, muito rápido, que é o tal do Palma de Mallorca. Você tem ali os mais experientes junto com os mais novos. Essa receita, ela sempre funcionou demais no futebol. Seja no futebol de campo, futebol de sete, futebol no futsal, tudo. Qualificou o Magnus futsal para jogar esse Mundial. Vem cá, por favor. Vamos mudar de modalidade? Aliás, antes da gente mudar de modalidade, é só um rápido pitaco. Chego eu, ontem, acabei não trabalhando lá, a dona pressão quis baixar. E aí, chego eu hoje aqui na TV. Aí, chega aqui a turma da bancada corintiana, porque tem bastante corintiana aqui na TV. A turma é triste, é triste. Aí, eu fui lá, né? Eu e eu, né? É. Fomos lá tentar, olha, calma, que futebol é assim mesmo. Uma hora você ganha, outra hora você perde. Então, a nossa solidariedade à bancada corintiana, aos colegas aqui da Record Paulista, que torcem pelo Corinthians e que acabaram vendo duas falhas individuais, né? E que decretaram a eliminação do glorioso Timão. Vamos estabelecer a seriedade? Enquanto isso, aqui no Brasil, ontem teve uma atuação de gala do SESI Vôleibauru pela Superliga, mas assim, atuação de gala mesmo, pela Superliga Feminina de Vôlei. Vamos dar uma olhada? A Dani Lins, ó. A Dani Lins é impressionante, ela tá emocionada ali, ó. Sabe por que que ela tá emocionada? Eu vou te explicar. Olha que coisa, uma jogadora experiente e vencedora consagrada, que nem a Dani Lins. Ela acabou, você viu ali na foto, emocionada, porque ela foi eleita e tava recebendo o prêmio de melhor jogadora da partida. E esse jogo foi lá no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, viu? A equipe bauruense atropelou. 3-7 a 0, fora o baile. Parciais de 25-16, 25-14. Aí, no terceiro, Fluminense deu uma endurecidinha, mas nada, não, não, foi mole. 25 a 21. Só pra você, assim, de repente você não é muito ligado no vôlei, etc. A gente vai traduzir pra você. Foi uma acachapante goleada. E que bacana ver a Dani Lins. Isso mostra muito, né? Uma jogadora que nem a Dani Lins. Experiente. Ganhou tudo no vôlei. Grand Prix, Olimpíada, Superliga. O que você imaginar, a Dani Lins ganhou. Ela é uma jogadora mais experiente. E aí, ver uma Dani Lins emocionada. No momento em que o time vence, do jeito que venceu. Venceu e convenceu. E aí, ela recebe das mãos ali, provavelmente, de um organizador, enfim. O prêmio de melhor jogadora da partida. Isso tem muito significado pras mais jovens. Inclusive, a Dani Lins, agora na Olimpíada, desse ano, em Paris, ela tava cotada pra ser convocada pra seleção brasileira. Só não foi porque, enfim. Teve uma série de situações que a Dani Lins preferiu. Ela preferiu fazer ela a escolha. E assim, que orgulho que é pra Bauru ter. Aumenta a autoestima bauruense, né? Ter uma jogadora desse naipe, vestindo as cores e defendendo tão brilhantemente as cores do nosso glorioso SESI Vôlei Bauru. Muito bem. Agora, tanto o SESI quanto o Fluminense, tem campanhas iguais, hein? Com duas vitórias e uma derrota. E o nosso SESI Vôlei Bauru, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, na mais alta prateleira do vôlei feminino do Brasil, sem nenhuma dúvida. Vem cá, por favor. Agora, vamos falar de basquete. A bola laranja vai subir, sabe por quê? Mas assim, foi bacana. Foi sensacional pro esporte de alto regimento bauruense. Aí, ó. Ó o dragão. Cadê o dragão? O dragão rugiu, hein? Hã? Ó o que aconteceu aí, ó. E aí, deu no que deu. Bom, boa. A noite foi boa para o esporte bauruense. Agora você vai ver o resultado do dragão no ginásio Panela de Pressão, o nosso comendador Cláudio Amantini. Você tá vendo aí o Alex Garcia? Nesse momento, cadê o placar? Tá dando... Ah, não tem o placar ali. Ó o que vai fazer o Alex, ó. Converteu. Alex Garcia, é isso. Nesse momento, nesse ponto, fechou o placar em 76 a 70. Tava no finalzinho já. Nos estertores, como diriam os locutores de antigamente. Sabe quem é o adversário? Ninguém mais, ninguém mais. Olha, lotado. Lotado o Cláudio Amantini, hein? Lotadaço. Duas mil pessoas, pelo menos. E aí, o adversário, o Franca. O todo poderoso Franca. E não é essa coisa de... Ele não veio com o Cascudinho, não. Moxa. Mas muito pelo contrário. É que o time de Bauru se impôs e fez isso aí, ó. Ah, atravessou bola de um lado pra outro. Quer ver? Vai ser de três? Vamos ver. A bola... Olha lá. Opa! Coisa linda, hein? Meu Deus do céu! Bauru agora sobe com essa vitória pra sexta colocação na atual edição do NBB. Agora tem três vitórias e duas derrotas. Amanhã, sábado, tem mais uma partida na panela de pressão. Então, dessa vez, o adversário vai ser o São José. Essa partida vai ser às seis da noite. Viu? É, pois bem. Show. Sensacional. Fez aquilo que tinha que fazer. Aumenta, entre outras coisas, desportivamente falando. Sensacional. Pra autoestima do Bauru. Ó, Alex Garcia. Sabe da assistência, o Alex, não? Meu Deus! Vem cá. Os cestinhos do Dragão na vitória contra o Franca. O Bright, que tá jogando demais, fez 20 pontos. O Alex Garcia, que você viu ali, fez 14. E o Gemerson, que fez 12 pontos. Aliás, ele fez 12 pontos na quadra e levou 4 pontos no queixo. Você vê a entrega, a intensidade? Ou seja, é coisa do jogo. Tem hora que a coisa pega. Tem jogador, inclusive, pra você ter uma ideia. Joga com protetor de boca, que é usado por lutadores. Sabia disso? Pois é. Às vezes a coisa pega mesmo. Sobra um cotovelo. É, ué. O esporte de alto rendimento. Esporte coletivo de alto rendimento. É isso. E mesmo com 4 pontos ali no queixo, ele falou. Vamos ver. É importante frisar que não teve maldade ali do jogador adversário, né? E, como você falou, acabei levando mais 4 pontinhos pra casa aí. Mas a gente conseguiu fechar bem o jogo. Fechar bem essa vitória que foi super importante. Eu falei, é um dos candidatos ao título ali. Mostra a nossa força no campeonato. E sábado tem um jogo super importante de novo. Tudo bem. Tá aí o Gemerson. Olha o Alex Garcia. Você vai ver mais uma vez? Vale demais. Quer ver? Quer ver a panela de pressão ferver? Alex Garcia preparou. Pensou. Olhou. Lançou. Converteu. Um ponto mais. Olha lá. Tá vendo? A gente pega fogo. Isso é muito legal. Aumenta. Desportivamente. Falando sensacional. Mas aumenta a autoestima do Balvenson. Vem cá, por favor. Vou falar de futebol agora. Hora de falar do Ituano. O Ituano só joga na segunda-feira. Só que é um jogo-chave, né? Com o CRB na luta contra o rebaixamento. A partida, enquanto essa partida não chega, o Ituano vai ficar de olho. Enfim, isso não é de agora, né? Vai ter que ficar de olho nas outras equipes e ligar o secador. Vai ter que secar. Amanhã, às 5 da tarde, o Guarani joga na Serrinha em Goiânia contra o Goiás. Aqui, o melhor para o Ituano seria o seguinte, vitória do Goiás. Já que o Guarani é uma das duas equipes atrás do Galo na classificação. Também amanhã, às 5 da tarde, tem Chapecoense e Novo Horizontino na Arena Condá, lá em Santa Catarina. O Galo torce para que o time de Novo Horizontino... Aliás, eu acho que esse resultado daria até para a gente cravar. O Novo Horizontino é favoritíssimo. Seria melhor, então, para o Galo de Itu, que o Novo Horizontino vencesse. E aí, a Chapecoense não se manteria, né? Numa condição que também é desesperadora. E na segunda-feira, além de Ituano e CRB, tem Ponte Preta e Paissandu. Além de Brusque e Botafogo de Ribeirão. As seis equipes lutam desesperadamente para não cair. Vai ser uma rodada daquelas. Sem nenhuma dúvida. Acho que muito mais emoção embaixo do que em cima, né? Em cima lá, não. Vamos ter o Santos, tem o Novo Horizontino, tem o Mirassol. São times que já estão com uma mãozinha na Série A do ano que vem. E que coisa, né? Futebol do interior, já pensou? Futebol do interior reforçado por dois times que vêm dando exemplo de como deve ser a gestão no futebol. Mirassol e Novo Horizontino. Vem cá, por favor. Tem vinheta? Tem, mas que vinheta? Ah, agora tem vinheta, é. Olha que bacana. Então tem mais um show do Mago, sabe por quê? Porque agora, Jorge Arruda, o Sereno, ele preparou a vinheta para o Circuito Record de Corrida de Rua, vai. Legal, legal, bacana. Jorge, sensacional. Está chegando a etapa de Bauru, hein? Do Circuito Record de Corrida de Rua. Tem corredor experiente, né? A expectativa para a largada, é. Vai ser aqui na frente. Largada e chegada. Aqui na frente da Record Paulista, na Avenida José Henrique Ferraz, 19 e 20. E a gente vai conhecer agora o Jairo Ortega. Ele é de Assis. E assim, ele já é um vencedor. Ele teve uma doença muito grave. Venceu essa doença. Essa doença poderia ter mudado a vida dele. Mas ela não existe mais. Atenção, Marcelinho Montalvão. Iago Comi Rodrigues. Manda para o ar. A história de amor do Jairo com o esporte pode ser contada por meio dos objetos que ele guarda com muito carinho nesta sala. Foram 760 troféus e mais de mil medalhas conquistadas em 36 anos de dedicação às corridas. É gratificante, né? Que nem você bem disse, 36 anos é uma vida, né? Uma vida dedicada ao pedestrianismo desde os meus 10 anos de idade. E até os 46 anos eu competi, teoricamente, em alto nível, regionalmente aqui, conseguindo várias vitórias. E é gratificante. Gráfico de profissão. O Jairo, que mora em Assis, já participou de corridas e até maratonas em várias cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Mas em 2018, viu a carreira ser interrompida bruscamente. Diagnosticado com a síndrome Guillain-Barré, doença autoimune que afeta o sistema nervoso, ele ficou três meses paralisado e enfrentou uma longa e difícil recuperação. Foi um choque, literalmente, do dia para a noite. Eu fiz uma prova no domingo e na segunda-feira começou os sintomas. Aí, ao final da semana, eu estava imóvel e sem movimento nenhum. Foi um período difícil de angústias, de incertezas. E três meses, depois do diagnóstico, a medicação feita, foram três meses praticamente imóvel. Requerendo todo o cuidado para comer. Tinha que ter acompanhamento praticamente 24 horas por dia. Mas, graças a Deus, vencemos e só alegria. Bom, o esporte te ajudou muito também. Foi fundamental, aliás, para a sua recuperação. Essencial, exatamente. Eu fui com o médico e disse na época, a minha memória muscular ajudou na recuperação. Embora eu queria executar os movimentos, mas não tinha força. Era praticamente, eu pensava, mas não tinha condições de executar. E onde foi com o passar do tempo, muita visioterapia, fé, apoio dos profissionais, a família. Aí, passo a passo, fomos melhorando e, graças a Deus, estamos aí na atividade hoje. Recuperado, ele voltou a treinar diariamente e esbanja disposição nas competições. O que não falta para o Jairo é motivação para correr. E agora ele se prepara para outro grande desafio. A etapa Bauru do Circuito Record de Corrida de Rua. A prova será disputada em várias categorias, para crianças, jovens e adultos. E esse corredor de Assis não vê a hora da largada. A adrenalina está alta já, embora falta mais de um mês, dia 1º de dezembro. Mas estamos aí nos preparativos, como você bem disse, se empenhando. E vai ser uma alegria e um prazer estar novamente nas ruas de Bauru, onde anteriormente eu já consegui várias vitórias e sempre boas colocações em outras provas. Então vai ser o meu retorno ao Bauru. Espero que seja em grande estilo, numa prova dessa bem conceituada, promovida por vocês da Record. A largada será no dia 1º de dezembro, às 7h30 da manhã, em frente à Record Paulista, no Jardim Ferraz. As inscrições estão abertas e os participantes ainda vão ajudar com a doação de um litro de leite. Não vou me alongar muito, não, porque nem é preciso. Você está vendo o nível do que vai ser a primeira etapa do Circuito Record de Corrida de Rua? Você vai ter a possibilidade de correr ao lado de atletas profissionais como o Jairo, que tem uma história riquíssima, não só desportivamente falando. O cara venceu a Guilherme Barré, então ele já é um vencedor. E é um cara que vem de Assis para Bauru para correr a nossa primeira etapa. Para a gente é um orgulho, viu Jairo? A gente que veste a camisa do emissor, mas veste mesmo, não é só vestir, é suar. A gente veste sua. Se for para vestir e não suar, então nem precisa vestir. Mas a gente veste sua, que é o mais gostoso. A gente fica feliz de saber que, poxa vida, vem aí algo tão importante para o esporte, que é uma corrida de rua em que participaram atletas como o Jairo. E aí, ah, é profissional? Ok, tem uma história. E de repente você não é profissional? Você pode participar também. De repente você corre só para tirar uma onda no domingo de manhã? Você pode correr também. De repente você quer trazer o teu filho? Tem lá a Corrida Kids. De repente o vô, a avó quer dar uma caminhada? Tem a caminhada também. Democrática, mas assim, democrática ao extremo. A etapa do Circuito Record de Corrida de Rua. Portanto, você é o nosso convidado, tá? Simples assim. Quer participar? Quer entender como é que faz? Tá aí, ó. Cadê o teclado do centro do Prado Lima? www.recordpaulista.com.br barra Corrida Record. Mais uma vez para você. www.recordpaulista.com.br barra Corrida Record. Repito, você é o nosso convidado. Eu vou correr. O Rodrigo Moterani falou que vai. Até o Juninho falou que vai. O Juninho disse que vai, não vai? Aí, ó. O JJ, Marcelinho Montalvão também? Ou seja... Luciano. Luciano, tá da amizade de você, viu, Juninho? Nós vamos sim, ué. Sério? Vem cá, por favor. Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Olha, domingo, 9 da manhã, tem o Agro Record, né? Muita coisa especial. Tem receita da fazenda. Uma delícia! E aí, peço licença a você. Agora serão 30 dias de férias, de descanso, né? E aí, dentro de 30 dias, a gente volta. Aqui, ó. O nosso Esporte Record Interior é alberrante do Luciano do Prado Lima, né? Dentro de 30 dias, a começar, a contar, a partir do dia 4, segunda-feira, a gente tá de volta no Agro Record, no nosso Esporte Record Interior, auxiliando no balanço geral, enfim. Tão aqui, mas os 30 dias, né, são necessários, ok? A gente se vê. Tchau, pessoal! Até sempre!